Música Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora Grosso Grosso, bolso Grosso Tá com essa língua, é grosso Você é artigo lá, grosso Então fala, grosso Grosso Você no primeiro ouvir Grosso, grosso Cantadas ruins, dois Dois Agora sim Luciana da Ulisa, ela aqui Obviamente que não sou eu, Luciana Sou eu Não tenta roubar meu nome Luciana não sabe quais são as cantadas que eu vou cantar Que eu vou cantar não, que eu vou contar Apesar de ser cantadas Você tem que cantar cantadas, senão seriam contadas Entendeu? Vai logo, tá ruim Garçom, garçom, garçom Suspende as fritas que o filé já chegou Eu não sou palmares, mas que lomba, hein? Gosta de estrela? Gosto Conheço um hotel que tem cinco Babaca Me passa o seu Twitter Por quê? Porque meu pai pediu pra eu seguir meus sonhos Oi, gata Eu sou o delegado do amor Quer conhecer minha viatura do prazer? Fala com o Batman Se preto fosse paixão E branco fosse carinho O que eu sinto por você seria xadrezinho Ai, viu? Fofo Essa foi fofa Essa foi fofa Fofa Gay, mas fofa Fofa Carinho Carinho Paixão Carinho Xadrezinho 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 Não Que eu te achei mó gatinha Me chama de horário de verão E vem perder uma horinha comigo Por falar em horas Eu acho que o teu relógio tá atrasado, viu? O meu? É, porque no meu a gente tá se pegando há cinco minutos já E aí, gata Vamos ver o jogo? Que jogo? O de lençol da minha cama Tá chato isso, né? Olha, isso não é pescoço Mas mexe com a minha cabeça É, me chama de Mano Menezes Que eu te mostro onde eu ponho o ganso Tá afim de dar uma trepada mágica? Eu te como e você some Não Sai, caralho Ai, caralho 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 Vamos trocar chocolate? Eu te dou a sensação E você me dá sem parar Seu pai é mecânico? Não Você tá uma graxia Uma graxia Quer ir pra lua? Então senta no meu colo que o foguete sobe Olha, eu não sei com quantos passos faz uma canoa Mas eu sei que com um sol o seu pai fez um avião É, eu não sou traficante, mas eu quero a tua boca Bop! 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 Ei, gata Aposto um beijo que você me dá um fora Gata, você não é farofa, mas eu tô querendo passar linguiça em você Me chama de terrorista que hoje eu tô atentada Me joga na panela Me chama de miojo Espera três minutinhos E vem que tá gostoso Meu nome é Alceu Alceu Dispor É, eu quero te ter Você quer me ter? Não E aí, você gosta de peixe? Prazer, moleque piranha Você já falou, Samans É, é verdade Você gosta de massa? Prazer, moleque lasanha Você tem um lápis de cor? Não Pra colorir nossa amizade Você gosta de música? Gosta Então vem de ré, sem dó Faça sexo com segurança Prazer Segurança Você não é hino nacional, mas quando eu te canto dá vontade de botar a mão no peito Eu não sou juiz Não sou juiz Mas gostaria de resolver nosso problema na vara Você gosta de todinho? Gosto Eu posso ser todinho o seu? Olha, eu não sou facebook Mas se você me curtir, eu posso dar uma cutucada depois I'll follow Isso é twitter Muito mais Você não é roupa amassada, mas eu tô com a vontade de te passar o ferro Não 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 Eu acho que eu já te vi em algum lugar Algum lugar? É No dicionário, do lado da palavra já gostosa Eu não sou carteiro Mas posso te encher de selim Pode me chamar de gangula, porque eu tô te dando bola Gata, você não é macumba, mas chachinha simpatia Se eu te vi chegar aqui com o dedo, imagina o que eu faço com você com a mão inteira Desão, hein? Enfia o dedo no que passa Me chama de sorvete Pega no meu cascão E lambe minhas bolas Porra, só me ferri nesse vídeo Eu sei Oi Brasil Brasil